Não é de hoje que a gente escuta várias fake news por aí Que não são nada mais, nada menos do que notícias falsas E no meio dessa pandemia não seria diferente Tá vindo um monte de notícia falsa, o famoso caô, estão ligados Mas eu fico indignado com o que essa galera inventa O coronavírus não resiste ao calor, não vai chegar em Bangu e Santa Cruz Ai, ai, já começamos assim Não cai nessa Só o nosso corpo tem 36 graus de temperatura, normal Essa semana eu perdi em 25 graus, eu tava de edredom Ih, só idoso que pega esse negócio Coronavírus não pega em jovem não, tô tranquilão Rapaz, não faz isso com a tua vida Você não é grupo de vídeo que é o que você acha O negócio pega e a gente não sabe Não dá mole, não dá sorte pro azar E olha eu repetindo já as frases da minha mãe Tô me sentindo velho, agora que eu fico em casa mesmo Tá sabendo que a dona Silene tá vendendo álcool em gel caseiro? Ô meu, cria caseiro, eu só confio no boldo da minha avó Esse não me decepcionou Fora isso, só não curou coronavírus ainda Não aceita doação da China não hein, tá tudo contaminado Meu dominózinho veio da China Meu computador veio da China Comi yakisoba no café da manhã Só vão morrer os que não foram escolhidos por Deus Se você é cristão, você está salvo Ai Olha só, eu sei que é fé da galera Eu entendo, mas assim Tão mentindo pra vocês Beber não pega covid-19 porque o pulmão ainda não está formado Olha esse cara aqui Corre, mano Tá de marola, né, mano Vividão Cria de favela Vou dar mole pra um cara desse Namora, inventa outra Melhor não inventa não Chega de fake news Vamos tomar cuidado com as fofocas Com os boatos Vamos compartilhar a informação segura pra galera É momento da gente se proteger Se chegar uma informação até você Simplesmente cheque os fatos E vamos compartilhar a verdade